Líderes mundiais parabenizaram Lula. O presidente argentino, Alberto Fernandes, esteve na posse e compartilhou uma foto com o petista e a faixa presidencial. Ele disse, parabéns, presidente Lula, a América Latina se uniu e lutou. O sonho se tornou realidade. Desejo o melhor para esta gestão. O futuro será de profunda fraternidade. Com um olhar mais justo, livre e igualitário, alcançaremos o verdadeiro desenvolvimento de nossos países. O presidente chileno, Gabriel Boric, publicou uma foto com Lula. Postou nas redes sociais. Esperança, democracia, justiça e dignidade para os nossos povos. Com Lula, vamos juntos. O líder colombiano, Gustavo Petro, escreveu, na posse do presidente Lula em Brasília, espero que essas mudanças políticas levem ao caminho irreversível da integração da América do Sul. O líder boliviano, Evo Morales, esteve em Brasília e também parabenizou o novo chefe do Executivo Brasileiro. Saudamos o discurso de posse do irmão Lula, que reafirma as esperanças de um novo ciclo histórico de tolerância, inclusão, integração e solidariedade no Brasil e na pátria grande. Vivemos tempos de renovação da agenda dos povos livres do mundo. Nicolás Maduro publicou Parabenizo com alegria a posse do nosso colega Lula, como presidente do Brasil. Uma nova onda de libertação percorre a pátria grande, abrindo caminhos de avanço geopolítico para projetos sindicais sul-americanos. Nosso abraço a Lula e ao povo brasileiro. O presidente francês, Emmanuel Macron, comemorou a posse do brasileiro em um tweet escrito em português Ordem e progresso. O Brasil honra o lema. Parabéns, caro presidente, caro amigo, por sua posse. Estamos juntos. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, celebrou a posse de Lula. Amanhece um novo dia na América do Sul. Força Lula. Força Brasil. A posse do petista foi destaque dos principais jornais internacionais. O jornal britânico The Guardian levou a notícia para a manchete de seu site. Esperança, alegria e euforia. Brasileiros saem às ruas para celebrar nova era sobre Lula. O site da BBC News destacou. Lula toma posse como presidente do Brasil. O espanhol El País deu evidência a uma declaração de Lula sobre o futuro do país. Vamos reconstruir o Brasil. Houve uma repercussão internacional importante, já que o Brasil é um dos principais países do mundo, é o país mais importante, é o estado mais importante da América Latina. Mas eu acredito que a repercussão foi de uma forma muito próxima como as anteriores, as posses anteriores que nós tivemos no Brasil. Com certeza havia um caráter de novidade, o terceiro mandato do presidente Lula, o presidente que passou por várias questões relacionadas a problemas na justiça, a condenação que ele teve, ele chegou a cumprir uma longa pena. Então, isso tudo traz fatores ou traz o assunto com mais atenção internacional. Mas eu não acredito que tenha sido uma repercussão tão diferente ou com uma atenção muito maior do que nós tivemos basicamente em processos eleitorais anteriores pelos quais o Brasil passou. A agenda do presidente Lula foi movimentada logo após a posse. O chefe do executivo se encontrou com vários líderes internacionais. Uma das reuniões foi com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, também visitou Lula. O governo Lula, o primeiro e o segundo governo Lula, foram muito marcados pelas relações internacionais, pelas excelentes relações internacionais. E isso ficou comprovado na sua posse pela massiva presença de chefes de Estado de outras nações e também de representantes de outras nações. Constou, pelo menos no jornalismo, que mais de 170 representações de Estados estrangeiros estiveram presentes na posse do presidente Lula. O que demonstra a sua imensa credibilidade internacional e o seu bom relacionamento diplomático com as outras nações, o que foi sentido nos seus primeiros governos. Os discursos de Lula foram também nessa mesma toada, mostrando o interesse dele em estreitar as relações diplomáticas com outros países que ficaram negligenciados nos últimos quatro anos. Então, eu vejo com bons olhos essa relação do governo Lula com outros países estrangeiros e acredito que nós tenhamos muito a ganhar com isso, porque nós passamos os últimos quatro anos mal vistos por uma parte de grandes, importantes e históricos parceiros internacionais do Brasil que foram, em grande parte, negligenciados nesses últimos quatro anos. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, defendeu que o presidente é um líder regional. Acredito que o presidente Lula é um líder regional e que dará um impulso muito importante à América Latina. Sua presença no Brasil significa o retorno do país ao cenário internacional. A presença do Brasil na arena internacional foi muito evidente e é algo que não podemos pagar, porque o Brasil é muito importante na região para estar ausente. Só quero expressar a minha alegria em ver Lula novamente como presidente e minha satisfação com o encontro que tivemos. Isso só confirma que estamos no mesmo caminho e buscando o mesmo futuro para nossos países e para a América do Sul. Ele falou ainda sobre o fortalecimento dos laços entre os dois países. Decidimos claramente retomar os laços entre Argentina e Brasil com a força que tais laços sempre devem ter. Nos últimos quatro anos, tem sido mais difícil. Com toda a força que sempre tem. Nos últimos quatro anos, se hizo mais difícil. A Argentina é um parceiro estratégico para o Brasil. Historicamente, é um parceiro extremamente relevante para nós. Não só de hoje, mas de muito tempo. Não por acaso, nos anos 90, durante o governo FHC, Brasil e Argentina assinaram o reconhecimento de que existe uma aliança estratégica entre eles. Isso está formalizado em um documento oficial a ideia de uma aliança estratégica Brasil-Argentina. Então, é um relacionamento importante e necessário para o Brasil. Do ponto de vista comercial, podemos lembrar que a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, ficando atrás apenas de China e de Estados Unidos. Além de ser o sócio principal do Brasil nos projetos de integração regional. O presidente Lula fará sua primeira viagem oficial à Argentina no final de janeiro. E, em seguida, visitará Estados Unidos, Portugal e China. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China confirmou que o presidente brasileiro foi convidado a visitar o país. A China dá grande importância à parceria estratégica abrangente, momento conveniente para ambas as partes. Compartilharemos informações relevantes em tempo hábil. Maong Ning disse ainda que o presidente Lula recebeu do representante do presidente da China uma carta onde Xi Jinping parabeniza Lula pela posse. A convite do governo brasileiro, o representante especial do presidente Xi Jinping, vice-presidente, participou da cerimônia de posse do novo presidente Lula em Brasília e manteve uma reunião com o presidente Lula. O vice-presidente entregou ao presidente Lula uma carta pessoal assinada pelo presidente Xi Jinping e transmitiu as calorosas felicitações de Xi e votos de felicidades pela reinauguração de Lula como presidente do Brasil, bem como um convite para visitar a China. O presidente Lula pediu ao vice-presidente que transmitisse seus sinceros agradecimentos e cordiais saudações ao presidente Xi Jinping e deu calorosas boas-vindas ao Brasil para a cerimônia de posse de Lula, que disse que o Brasil atribuiu grande importância às suas relações com a China e espera fortalecer as relações estratégicas e cooperação de longo prazo com a China.